Uma notícia nada agradável para quem mora em Penápolis, viu? É que as tarifas de água e de esgoto vão ficar mais caras. O reajuste já começa a valer amanhã e os moradores, além de descontentes, muito bravos com isso, estão sem entender por qual motivo agora vai ter essa alta bem no comecinho de março. Isabel é dona deste estabelecimento comercial no centro de Penápolis há 14 anos. Todos os meses ela controla as contas ao máximo para realizar o pagamento em dia. Mas agora está preocupada. É que o gasto com a água e o esgoto vai aumentar. O comércio está complicado, muito difícil. A gente vai ter que tentar uma outra alternativa para economizar, para reverter essa situação. Mas ela não é a única que vai pagar mais caro essa conta. Quem mora na cidade terá de arcar com um aumento de 9% nas tarifas de água e esgoto da cidade, que começa a valer já a partir de março. Vai pesar muito no bolso, porque a gente já tem várias coisas, IPTU, IPVA, muita coisa. Agora isso vai ser uma coisa bem complicada. É um absurdo. Vai derrubar o orçamento da população. O reajuste é bem acima da inflação do ano passado, que chegou a 3,75%. A mudança no valor foi anunciada pela empresa que oferece o serviço em Penápolis há 40 anos. Segundo o DAEP, Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Penápolis, todos os anos há um aumento nas tarifas. O valor é calculado pela empresa e depois repassado aos moradores. Mas esse ano foi preciso um aumento expressivo para suprir os gastos operacionais do próprio DAEP, bem como a necessidade de investimentos para a cidade. Nós temos o nosso serviço de custos, que fez um cálculo. Nós tivemos um aumento da energia, de 10% a 11%, do combustível. Além disso, nós temos o precatório dos funcionários, que para esse ano é um milhão e meio. Para o presidente do Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Penápolis, o reajuste cobrado é menor do que os de outros municípios paulistas. E o aumento nas tarifas é importante para manter a qualidade dos serviços prestados. Esse aumento é para fazer investimento, é para dar continuidade no trabalho que a gente presta para a população. No ano passado, nós fizemos um córrego seco na faixa de 1,4 milhão que nós gastamos. E esse ano nós temos, em princípio, o reservatório do Pereirinha, que é a faixa de 2 milhões. Então, nós temos que dar continuidade ao DAEP, porque senão você para no tempo. É, calar o máximo. Não tem jeito, né, gente? Como começa a ter esse reajuste aí na tarifa, o importante é economizar ainda mais. Um, pensando no meio ambiente, para não ter o desperdício. E segundo, pensando no seu bolso, justamente para não ter um consumo muito alto e depois não conseguir pagar a conta. E segundo, pensando no meio ambiente...